Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos dar continuidade aí a nossa aventura aqui em Digloot Digloot, é que nós estamos na fase 43, então vamos lá 43 níveis passados Então vamos continuando Essa daqui eu dei uma travada no vídeo anterior E eu não descobri como que passa ainda essa daqui Bom, eu acho que já fiz uma cagadinha, ah não, não fiz não, eu acho Bom, aqui a gente vai ter que descer por aqui Beleza Beleze Beleze, vamos ver Estou um pouco esquecido do que eu fiz na vez passada Eu acho que é aqui, vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Só que eu tenho que matar um né Só que eu tenho que matar um né Beleza Beleza Beleza, aqui ele não vai subir mais Ah, rapaz Ah, rapaz Olha só o que eu deixei aqui pra trás Vou ter que começar de novo E aí 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 Bom Aqui A gente tem que matar um soldado Só que pra eu passar pra cá Agora Deixa eu ver como que eu passo Pra cá agora O fogo Vou ter que tirar de todo jeito A gente tem que tirar de todo jeito aqui ele vai cair vai morrer oi 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 o o Vamos lá. Apagamos o fogo aqui. Ah, tá. Agora a hora que ele ficar em cima ali, gente. Aê. É, só que agora a gente tem um outro problema. Como é que a gente vai sair daqui, né? Agora aqui ficou o X da questão. Eu até matei, mas... Ah, rapaz. Deu certo. Nem eu imaginava que ia dar certo um negócio desse. Você tá doido, rapaz. Tchau. 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 Matar um soldado e coletar dois baús Vamos lá Vamos lá Essa parada aqui desarmar a bomba aqui é legal Agora aqui a gente tem que ver o que a gente faz aqui Ali tem um portal Vamos ver se vai dar tempo Beleza Uh, acho que eu perdi um artefato ali Rapaz, perdi mesmo, hein Vamos lá, vamos começar de novo Vamos lá Um... Não deu tempo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, poderia Vamos ver de novo aqui Posso deixar ele ali Ah, mas não tem como deixar ele ali Porque tem um fogo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Onde que tem o artefato agora? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?